Galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka. Este é o smartphone Redmi 13C. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como adicionar uma foto de papel de parede na tela de bloqueio deste modelo. Já chegue nesse vídeo deixando seu like e vamos lá. Você seleciona a opção galeria. Aqui você escolhe a foto que você quer adicionar como plano de fundo na tela de bloqueio. Eu vou escolher essa foto aqui e depois você seleciona esta opção. Aqui ele mostra algumas opções e aqui você seleciona a opção definir como plano de fundo. Aqui você seleciona a opção aplicar. Depois ele vai perguntar se você quer aplicar na tela de bloqueio, na tela inicial ou em ambos. Eu vou selecionar a opção aplicar na tela de bloqueio. Aqui ele pergunta se eu quero ativar o carrossel de plano de fundo. Eu não vou ativar essa opção. Eu vou selecionar a opção não aceitar. E aqui ele fala que foi aplicado. Eu vou voltar para a tela inicial. Ele está carregando aqui. Agora eu vou bloquear o smartphone. Pode ver, ele mudou aqui a foto da tela de bloqueio. Agora está a foto que eu selecionei. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Se você é novo e ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações. E se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo, deixe nos comentários. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. E aí E aí E aí